O Sr. Rui Alves, o Sr. é de Tanoeiro e trabalha nesta arte há quantos anos? É assim, eu desde que me lembro, eu ajudava o meu pai em miúdo, não é? Mesmo no tempo da escola. Depois tirei um curso, emprego, já fui emigrante também na Suíça, 11 anos. E quando vim em 98, dediquei-me única e exclusivamente à artesanata. Posso perguntar-lhe de que região é? Sou aqui do Conselho Cantanhé, Dançã. Dançã, terra do bolo Dançã. Exatamente, bolo, pedra, vinho, água e boa gente. E também de Tanoeiros. Os Tanoeiros, digamos que é uma arte que se foi perdendo no tempo e também porque há outras formas de armazenamento do vinho, mas ainda não há nada como a velha pipa, não é? Pronto, é assim, ao longo dos tempos, já ouviu o meu pai falar isso, houve muitas, apareceram muitas coisas que deram cabo da Tanoaria. Primeiro começou com o cimento, depois apareceu o plástico, agora o inox, mas pronto, o vinho ou os licores ou os aguardentos para serem embelecidas têm que ser em cascas de trabalho. O inox é muito prático, muito higiênico, duradouro, mas não dá propriedade já à bebida. Portanto, aí nós temos que usar sempre a madeira. Eu já não trabalho com um basilhame grande, portanto, a mim também não faz grande importância o inox, porque eu digo mar de zanato e, logicamente, tem que ser em madeira. É evidente, como a senhora estava a dizer, que é uma arte em extinção, é uma arte em extinção e não há apoios para recuperar ou para ensinar a arte, porque eu vejo de cedeira já a aprender, vejo o leiro já a aprender, mas as artes mais tradicionais não há ninguém. Portanto, o ferreiro já não existe, se der aí uma volta já não tem, o latueiro que havia aqui tantos no concelho já não há nenhum e o tanoeiro quando fica aqui por mim também, penso eu. Estes objetos que aqui vende, estas pequenas pipas, aliás de vários tamanhos, mas são sempre pequenas, os peões, os objetos que nós nos lembramos da infância, as fisgas, também as pedras de escrever, as lousas, tudo isso são objetos que as pessoas vêm procurar porquê? Quem vem aqui e compra peças, o que é que vem à procura? Há dois tipos de clientes, há aqueles que compram mesmo para envelhecer a guardiã, o caso do pipo, do barril, e há outros que é por nostalgia. Eu tenho aqui peças, por exemplo, o caso das celhas, dos baldes, eram peças que eram utilizadas antigamente no dia-a-dia, hoje são peças decorativas e a pessoa compra, não é que lhe faça falta, compra porque gosta de ter em casa, lembra-se dos tempos em que usava aquilo no dia-a-dia, era uma peça utilitária, agora é decorativa. E depois também há o lado da imaginação do artesão que pega em, por exemplo, o rolo da massa, que também nós todos conhecemos, para fazer uma brincadeira, não é? Exato, e isso já faz parte da nossa sobrevivência, porque se eu só vender pipos, logicamente não consigo ganhar para comer, eu tenho que arranjar outros meios de ganhar dinheiro, no caso do relógio, por exemplo, que é uma peça muito vendida, e é a partir de um pipo, ou de uma cabeça de um pipo, quem diz o relógio de outras coisas. E as canecas, que também são tão bonitas, são feitas como se fossem pipos, não é? Em forma de caneca. A caneca é mesmo feita em aduelas, embora tenha ali cópitos que são torneados, mas eu tenho aí canecas mesmo feitas com arcos, com gebra, em aduelas, tanuaria pura. E em relação às fisgas, é dos seus tempos de criança? Sim, mas não era assim, são tão elaboradas, eram umas fergas, eram um bocado de salgueiro, um bocado de oliveira, agora era uma câmara de ar de bicicleta, agora não, fazem-se as coisas com outro nível, tem que ser. Outra coisa que eu estou a reparar é que os peões também são mais sofisticados do que eram quando eu era mais nova. Não, o peão mantém-se igual. Mas tem ali um aparelho. Exato, tem ali uns para as crianças que não sabem jogar o peão, porque antigamente o peão era a Playstation de agora, toda a gente tinha, aos 4 anos, tinha-se um peão. Agora uma criança com 4 anos, e os pais são os primeiros a dizer, o menino vai-se aleijar. Era muito perigoso um peão, é considerado um objeto perigoso para as crianças. Então aqueles ali é um peão que tem um lançador. É muito mais simples de jogar, uma criança com 3, 4 anos já consegue jogar aquilo. Sr. Rui, muito obrigada por este pedaço de conversa e boas vendas. Muito obrigado, eu é que agradeço. Legenda Adriana Zanotto Obrigada.